Piedosa, vossa mãe tão piedosa, Senhor, amém, meu Jesus, Senhor, amém, meu Jesus. Ave Maria, sede de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o grupo do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pela Vida, vossa mãe tão piedosa, Redeoai, meu Jesus Redeoai, meu Jesus Senhor é convosco, bendita sois vós E para as mulheres, bendita Deus se do vosso, bendita Jesus Ave Maria, Mãe de Deus Glória a todos os pecadores Amor e na hora de a nossa glória Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco, bendita sois vós Para as mulheres, bendito é o fruto do nosso brilho de Jesus O povo de Deus era rico de nada Só tinha esperança, tinha o pó da estrada Também sou teu povo Péssima primeira estação Jesus é pregado na cruz Na hora do sacerdote do Senhor O Cristo e o Cristo e o Cristo O Evangelho de São Luís Levaram também dois malfeitores O alfeitoro para serem executados com ele Quando chegaram ao lugar, chamaram o palvário A lei constitucional de Jesus e os alfeitoros Uma a sua direita e outra a sua esquerda Jesus dizia, Pai, perdoa-lhe Ele não sabe o que ele faz Ainda hoje, é próprio de nós Diversas formas de tortura são praticadas Seja pelo exército no mundo da força policial Seja pelo estado com o idórdio Muitas vezes maltrato Não podemos permanecer indiferentes a dois dias Pai, perdoa-lhe Ainda hoje, é próprio de nós Todos Nós que experimentassem com a boa cultura Ajuda-lhe a falar, promover, ou como eu praticava Pai, perdoa-lhe a falar, promover, ou como eu praticava Pai, perdoa-lhe a falar, promover, ou como eu praticava Pai, perdoa-lhe a falar, promover, ou como eu praticava E socorrei principalmente as que mais precisar Jesus, ó seu humilde de coração Fazendo nosso coração semelhante ao vosso Bendita e louvada Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisar Jesus, nosso humilde de coração Fazendo o nosso coração semelhante ao vosso Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nosso morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Lembrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisar Jesus é meu, eu sou de Jesus Jesus é meu, eu sou de Jesus Jesus vai comigo e eu vou com Jesus Jesus vai comigo e eu vou com Jesus O nosso amor, pregado na cruz O nosso amor, pregado na cruz Salvai-nos do fogo do inferno Salvai-nos as almas todas para o céu Jesus é meu, eu sou de Jesus Jesus é meu, eu sou de Jesus Eu vou com Jesus, Jesus, vai comigo e eu vou. Eu vou com Jesus, Jesus, vai comigo e eu vou. Eu vou com Jesus, Jesus, vai comigo e eu vou. Eu vou com Jesus, Jesus, vai comigo e eu vou. Eu vou com Jesus, Jesus, vai comigo e eu vou. Eu vou com Jesus, Jesus, vai comigo e eu vou. Eu vou com Jesus, Jesus, vai comigo e eu vou. Eu vou com Jesus, Jesus, vai comigo e eu vou. Eu vou com Jesus. 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 Eu vou com Jesus.